Grande galera, magna que vocês é um prazer ter vocês aqui em mais um vídeo do canal E pessoal, como de praxe no nosso vídeo de sexta-feira Vamos falar então sobre 5 mods muito incríveis que ou vocês me indicaram ou que eu acabei achando Só queria falar pra vocês antes de a gente começar o nosso vídeo Que na verdade agora eu vou voltar a responder os comentários depois desse longo e tenebroso inverno Eu vou inclusive responder os comentários já da galera que me mandou aí nos comentários nos vídeos de mods, tá? Os dois últimos eu não respondi, já vou responder hoje sem falta E fiquem tranquilos aí que eu vou estar voltando ali os comentários e tudo mais E vou pegar as sugestões de vocês, tá? Então hoje nós vamos falar aí sobre mods que vão mudar o seu portal e vai deixar ele muito mais bonito Um mod perfeito pra quem tava preocupado, quem tava reclamando aí da questão da Wendy com a Bigail Que a Bigail é muito louca, dá pra controlá-la E até mesmo um mod que vai mudar bastante dos ambientes aí do Don't Starve Together Pra você que gosta de mudanças e coisas diferentes Então vamos lá que a gente tem bastante mod pra falar E eu tô louco pra mostrar pra vocês o que eu selecionei pra esse vídeo Nosso primeiro mod de hoje é uma indicação minha E se você sempre quis fazer seus amigos chegarem no seu mapa em grande estilo Esse mod vai ser perfeito pra você Ele é chamado de Portal Packs e o que ele vai fazer é substituir o seu portal convencional Pelo portal do The Gorge ou pelo portal do The Forge Como vocês estão vendo aqui, o portal é bem mais bonito, bem mais estiloso E tem uma animação diferente também, tá? Além disso, uma outra coisa muito interessante em relação a esse mod É que ele aqui na aba da magia vai te dar a possibilidade de construir algumas chaves diferentes Como vocês estão vendo Ou a chave do The Gorge ou do The Forge, dependendo do portal que você escolheu Quando você entregar a chave pro portal desse jeito Ele vai funcionar como o Celestial Portal E aí você vai poder então trocar de personagem no meio do jogo A hora que você quiser E olha só a animação de quando você entra no jogo, que legal É exatamente a mesma animação do The Gorge Ou no caso do The Forge, dependendo do portal que você escolher Eu achei um mod muito bonito, muito interessante Não mexe na dificuldade do jogo E espero que vocês gostem bastante Nosso próximo mod vai ser ideal pra você que gosta de novos itens No Don't Starve Together E esse mod chamado de More Armors Vai acrescentar duas armaduras novas aqui no nosso jogo E eu sei que muita gente fala assim Pô Magno, eu não gosto muito desses mods de itens Porque na verdade os itens acabam ficando sempre muito roubados Acaba desbalanceando o jogo e tal Mas na verdade a única coisa que o mod vai fazer É pegar a sua armadura de madeira e aumentar a durabilidade dela Você pode dar um upgrade na sua armadura de madeira E transformá-la numa armadura de pedra E que ela vai ter 2.5 mais durabilidade Mas ela vai tancar 80% do dano com uma armadura convencional Ou então você pode fazer até mesmo uma armadura de osso Que vai fazer com que ela resista 5 vezes mais Do que a nossa armadura de madeira convencional Mas se você é daqueles que quando acrescenta um item no seu jogo Você quer que o item seja realmente muito fantástico Não se preocupe Se você vier aqui nas configurações do mod Você vai poder aumentar aí o tanto que ela vai tancar de dano A durabilidade dela e até mesmo a receita Ou seja, deixar ela mais fácil de ser feita ou mais difícil Dependendo do jeito que você quer Portanto, você vai poder balancear aí da forma com que você quiser Para deixar a armadura adequada ao seu gosto Por isso um mod muito interessante Queria muito agradecer então ao Skull Zero Que foi quem indicou esse mod Se você é uma pessoa que se mete sempre em confusões Mas está querendo saber como está a sua vida E também a vida do seu inimigo enquanto você luta Nosso próximo mod vai cair como uma luva para você Ele é chamado de Simple Health Bar E eu sei que muitos de vocês já conhecem esse mod Mas eu queria falar para vocês que ele está com uma versão nova Com várias características super legais E mudanças bem interessantes Primeira coisa, a maioria de vocês conhecem o mod Com esses coraçõezinhos aqui, tá? Mas a versão nova, você tem novos formatos Para barrinha de vida Como por exemplo, as bolinhas aqui, os círculos Você pode mudar para quadrados Uns diamantezinhos que vão fazer aí a sua vida Entre outras coisas Uma das minhas sugestões vai ser para a Aline mudar aí o dela Que eu acho que ela está com o antigo ainda Para estrelinhas, já que ela é a Aline All Star E aí ela vai poder usar aí com as estrelinhas bonitinhas e tal Mas se você não achou nada demais em relação a essas barras Se você não está convencido, não se preocupe Você tem outros tipos ainda de barras Como essa aqui, por exemplo, do Clock São umas garrinhas que você vai poder usar Você ainda tem, por exemplo, aqui outros estilos diferentes Como por exemplo, o Shadow Que vai fazer aí uma espécie de um formato Meio do Maxwell e da Charlie Relacionado com as sombras Tem uns aqui para destravar também Que eu não sei como faz Mas você vê que tem vários tipos aqui diferentes Com uma barrinha propriamente dita Além disso, você pode mudar o estilo aqui Para Dynamic Color E isso significa que quanto mais sua vida vai abaixando Mais vermelha ela vai ficando E quanto mais vida você tem Mais verdinha a barrinha vai ficando A sua e também dos seus inimigos Tem uma série de outros fatores aqui Que você vai poder mudar Como Hot Keys e outras coisas assim Mas aí eu vou deixar para vocês descobrirem Porque realmente o novo Simple Health Bar Está muito legal e vale a pena demais testar Queria agradecer então ao Rayan Duarte Pela indicação do mod Apesar de que eu estou com a impressão Que outras pessoas também chegaram a me indicar esse mod Olha, eu tenho certeza que esse nosso próximo mod Vai ser um mod muito querido por muita gente Isso porque quando a gente estava conversando A respeito de quem deveria tomar o próximo rework Muitos de vocês falaram que a Wendy Deveria ser o próximo rework Principalmente pela questão da Abigail Porque a Abigail é muito louca Ela sai por aí Fica arrumando confusão Encrenca e tudo mais Só que agora com esse mod chamado De Tweak Abigail Você vai ter então a opção De mudar várias coisas E também configurar a Abigail Do jeito que você quer Uma das coisas mais interessantes do mod É que quando você coloca o mouse Em cima da Abigail Você vê que tem aqui uma opção De Set Aggressive Ou então Set Pacific Ou Set Calm Uma coisa assim Quando ela está na configuração Calma Você vê que ela vai ficar da forma convencional E ela não vai sair por aí brigando com abelha Com mermo Com tentáculo Qualquer coisa que você esteja passando por aí Ela vai simplesmente ignorar essas criaturas E vai ficar normal Se você quiser que ela assuma a forma de que te proteja É só você clicar com o botão direito em cima dela Ela vai ficar com os olhos vermelhos desse jeito E aí sim Agora qualquer coisa hostil que chegar perto de você Ela vai começar a atacar É, mas não é só isso que o VOD faz não Além de controlar a questão da agressividade da Abigail Você vai poder aumentar ou diminuir a vida dela O dano que ela dá A velocidade de ataque O range do ataque dela Ou seja, o ataque dela em área Se vai ser numa área maior Ou se vai ser numa área menor Quanto ela recupera de vida O quanto que ela bloqueia de dano Dá pra você mexer Quanto você perde de sanidade Quando você sumou na Abigail Até mesmo qual a tecla que você tem que apertar Pra deixar ela pacífica Ou até mesmo mais agressiva Se você também quiser tirar A questão de ela ficar com o olho vermelho Quando ela tá agressiva Você pode fazer isso também E até mesmo tirar o som que ela faz Se você não gosta daquele barulhinho Que ela faz Quando ela tá perto de você Como vocês estão vendo Dá pra você mexer em muita coisa Dá pra deixar ela muito adaptada Ao seu estilo de jogo Então eu acho esse mod muito legal Principalmente porque a maioria das pessoas Estavam reclamando da questão da Abigail E agora tá aí Você pode pelo menos com o mod Controlá-la bem melhor E pra fechar esse vídeo Eu queria falar então Sobre um mod Que foi muito indicado Por vários de vocês E olha, eu concordo É um mod sensacional Chamado de Cherry Forest Eu vou ser sincero com vocês A primeira vez que eu entrei aqui no mod Eu pensei que ele fosse ser bem mais ou menos Porque eu dei uma olhada nas árvores Muita gente fala isso pra mim Fala, Magro, eu não gosto muito desses mods Que põem biomas novos Porque os desenhos não combinam muito Com os desenhos do Don't Starve E eu concordo com vocês Mas esse mod aqui pessoal Vale a pena falar Porque realmente Ele é incrível Ele não acrescenta só os ambientes novos Mas vocês estão vendo que tem as flores aqui Que dão toda uma atmosfera Você tem dois novos pássaros Essa libélula aqui também Que quando você planta ela Você vai colocar essas flores específicas do lugar Você tem itens novos Esse vasinho aqui por exemplo Ele vai te dar uma flor especial Que você vai poder inclusive Fazer um chapéuzinho Diferente se eu não me engano Também tem uma florzinha nova Que vai deixar você fazer Por exemplo Uma lâmpada Super interessante Parece uma lâmpadazinha chinesa Assim e tal É muito bem feitinha Você encontra essa fonte Que de vez em quando Vai te dar ouro Além de outros itens À medida que você vai passando E vai pegando esses itens Com calma Você também encontra Algumas cerejinhas Que estão voando por aí E você dá uma comidinha pra elas Eu sei onde tem uma Eu vou lá tentar pegar rapidinho Pra poder mostrar pra vocês Olha aqui a cerejinha Que coisa mais fofinha E aí o cara tava explicando Que além dela dar a luz E poder te iluminar Durante a noite Você ainda vai poder usá-la Como digamos Uma Um bait Digamos assim Os cachos Quando eles tentam te atacar Eles vão focar as cerejas E vão te largar em paz Mas eu resolvi passar então Aqui na página Do desenvolvedor do mod Que tá aqui no fórum da Clay Pra falar mais algumas coisas A respeito dele Pra vocês verem como o mod Tem um monte de coisa Em primeiro lugar Ele cria um arquipélago Ou seja Várias ilhas separadas Que tem vários desafios E coisas novas Pra você poder encontrar Entre esses desafios Por exemplo Você vai poder encontrar Aqui essas flores especiais Que vão te dar a opção De criar os novos itens Pros novos itens Você vai precisar De penas De pássaros diferentes Libélulas Aqui que vão aparecer No seu mapa Você também tem Abelhas diferentes Que vão dropar Um mel cor-de-rosa Que vai te recuperar A vida durante 25 minutos E até mesmo Vagalumes cor-de-rosa Que foram inseridos Aqui no jogo Você vai conseguir Essa pedra Que tem poderes especiais Mas eu vou falar Sobre ela daqui a pouquinho E você tem aí O novo personagem Que eu tinha mencionado Junto das cerejinhas Que são suas amigas E aí você vai poder Craftar com aquela flor Que eu falei Casinha de pássaro Um vaso Que vai fazer Uma flor super bonitinha Vai poder fazer Um chapéuzinho De inverno novo Também muito legal O poste Que eu tinha mencionado E até mesmo O seu gloomer Vai ter características diferentes Olha o tamanho Dessa flor Que você vai poder pegar Com o vasinho novo A lâmpada Que vai te dar a luz Como eu já tinha mencionado antes A casinha de pássaros Você vai poder fazer Aqui um potezinho Até mesmo Para decorar a sua casa Também o terreno De cereja Que tem coisas especiais O chapéuzinho De cereja Muito bonitinho E algumas coisas Aqui mágicas Especiais Amuleto e tal Você vai poder fazer Com aquela pedrinha Que eu tinha falado Além disso Você pode mudar A flor do gloomer E fazer dois tipos De gloomer diferentes Um tipo de gloomer Congelante Que eu não sei exatamente O que ele vai fazer E também um Shadow gloomer Que vai ficar Invisível aqui Olha só Que coisa legal O mod ainda não acabou Ele acrescenta Comidas novas Como torta de cereja Essa coisa aqui Que é um refrigerante De cereja Aqui Um bolo de cereja Cara tem muita coisa mesmo Tá E ainda tem essa fonte Super misteriosa Que de vez em quando Vai te dar item Diferente de acordo Com o que você vai Interagindo com ela Tá Então Ah sim Para fechar Tem os bonsais Que vocês vão poder fazer também Cara é muita coisa Eu teria que fazer um vídeo Só sobre esse mod Mas como não tive tempo De fazer isso Eu resolvi mostrar Desse jeito mesmo E vou deixar aí As grandes partes Interessantes do mod Para vocês Muito completo E muito indicado Queria então agradecer Ao Will X Games Ao Sombra 21 E também ao João Pedro Pela indicação Porque meninos Realmente o mod é fantástico Tem muita coisa E vale a pena conferir Muito bem pessoal Esse vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado por ter assistido Se você gostou Por favor Deixe o seu like Mas antes de eu ir embora Eu queria só fazer Um agradecimento extra Que algumas pessoas Que me deram indicações E que eu esqueci De mencioná-las Então eu vou fazer Um agradecimento atrasado Queria agradecer Ao Leo Jogador Ao Know How Pudim Amarelo A Julie Rodrigues Ao Everton Couto Taylor Gabriel Midnight Ghost O Dolkinus E também ao Yuteraro Todos esses me deram indicações Sobre mods antigos Que eu já mostrei Perdão pessoal Mas está aí O agradecimento de vocês Pelas indicações dos mods Tamo junto demais E assim que eu for pegando Mais nomes aqui Que eu acabei deixando passar Eu agradeço Certo? Obrigado novamente Grande abraço E a gente se vê então Na próxima